Ai Jesus! Olha, 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 olha! Mas está acabando a criança da hora! Caralho! Caralho! GOOOOOOOL! Está crescendo a torre, olha, olha! Ui! Ui! Ai Jesus! Boa! 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 Ai! Estou marcado! Olha! Por causa dessa merda! Ai xeroca! Ninguém te dá nada! Olha aí caralho! Olha! Vamos ganhar! Podas! Ah! Ei! Ei caralho! Ui! Olha aí caralho! Gol! Uma carveta! Uma carveta! Uma carveta! Vira! Vira! Desce caralho! Caralho! Boa Kika! Boa Kika! Tem que ser bom! Vai ali! Tum! Tum! Ai! GOOOOOOOL! PONII子! Vió! Obrigado.